Agora, pensando em Super Mundial de 2025, há também uma expectativa de que haja alguma contratação, e muito se fala numa contratação galáctica. Há algo no radar, Leila? Esquece, esquece, Stefania, não existe. Na minha gestão não haverá contratação galáctica. Como já te falei, eu tenho vários galácticos aqui, é o meu elenco. A nossa torcida já celebrou tantas conquistas. Entende? Então, eu acho que está errado. Está errado. Você tem que sempre exaltar o todo, o conjunto. Como diz a Bel, todos somos um. É o todo. Aqui o nosso sucesso é porque nós trabalhamos, todos nós, com o objetivo, conquistar títulos. Aqui eu não admito que um seja endeusado e o restante não. Todos aqui. São extremamente importantes e foram muito eficientes em todas essas conquistas. Então, para o Mundial, olha, nós temos já o nosso planejamento para 2025, de acordo com as necessidades do nosso treinador. Aí passa-se pelos nossos scouts. E aí, o que o nosso treinador estiver de acordo, meu diretor de futebol, comissão técnica, aí vem para mim. E se está dentro das possibilidades financeiras do Palmeiras, a gente traz. Agora, pensando em...